Palavra do dia com Dom Luiz Soares Vieira Hoje é terça-feira, nós estamos lá no dia 19 de outubro O mês vai indo, é o mês bonito o outubro Não sei se você gosta, mas é o mês aí Festa das Crianças, Nossa Senhora Aparecida Nossa Senhora do Rosário, Santa Teresina e Minha Jesus São Francisco de Assis Olha quantas coisas bonitas que nós temos nesse mês E nós estamos lendo aí a Carta aos Romanos Nós estamos deixando alguns dias justamente por causa dessas festas Mas é realmente uma carta muito bonita, muito ensinamento E às vezes é um pouquinho difícil de entender Mas a gente vai entendendo devagar A gente vai pensando o que São Paulo quer dizer E realmente é o caminho certo, o caminho para a gente viver a fé Nós estamos aqui no capítulo 5, versículo 12 E vamos caminhando até o versículo 21 Aqui São Paulo diz o seguinte O pecado entrou no mundo por um só homem Então ele fala de Adão Ele pega Adão como o primeiro homem Por ele entrou o pecado no mundo E com o pecado entrou o que? A morte Então ele faz essa colocação E a morte passou para todos os homens Porque todos pecaram Mas como é que é esse negócio de todos pecaram? O que é a morte aqui? É o afastamento de Deus Então Adão se afastou de Deus Notamente com Eva, a esposa E os filhos nasceram nessa situação A morte existindo Quer dizer, nós herdamos tudo isso E aí ele vai fazer uma comparação com Jesus Ele vai chamar Jesus o segundo Adão Quer dizer, Adão começou Jesus recomeçou, reconquistou Então ele vai dizer o seguinte Veja que coisa interessante A transgressão de um só Levou a multidão humana à morte Mas foi de modo bem mais superior Que a graça de Deus Ou seja, o dom gratuito concedido através de um só homem Jesus Cristo Se derramou e abundância sobre todos Isso aqui é interessante Então o pecado nos trouxe todas essas coisas A morte e tudo isso Agora Jesus veio Então com Jesus aconteceu o que? Jesus nos veio libertar da morte E trazer a vida Uma vida nova Essa vida de Deus Por um só homem Pela falta de um só homem A morte começou a reinar Muito mais reinarão na vida Pela mediação de um só homem Jesus Cristo Os que recebem o dom gratuito e superdinante da sua justiça Veja que é interessante essa comparação que ele faz Então por Adão entrou a morte Por Jesus vem a vida E é uma vida muito melhor Do que aquela vida que Adão recebeu Com a falta de um só Com a falta de um só Acarretou condenação para todos os homens Assim o ato de justiça de um só Que é Jesus Trouxe para todos os homens A justificação que dá a vida É bonita essa comparação Não sei se você está percebendo a beleza Então por um entrou a morte e o pecado Por outro entrou a graça A vida de Deus A nossa salvação E o futuro Quer dizer a humanidade estava sem futuro Agora Jesus está um futuro para nós Nós temos esperança Nossa vida não se acaba Quando a gente morre não Muita gente fala assim Ah morreu acabou Não Depois que Jesus morreu por nós Isso não é assim não Nossa vida continua Pela obediência de um só Jesus Cristo Toda a humanidade Passará para uma situação de justiça Nós estamos justos As mulheres são justas Porque Jesus trouxe isso para nós E ele vai dizer Onde se multiplicou o pecado Aí a graça foi muito maior Muito maior Que coisa bonita meu Deus do céu Então é ter lembrar O que Jesus fez por nós Nos libertou da lei dos judeus E nos libertou da morte Nos trouxe a vida Então agora uma benção para você Com essa alegria Da salvação de Jesus Nosso Senhor Jesus Cristo Esteja diante de ti para te guiar Atrás de ti para te proteger Aos teus lados Para te acompanhar E abençoe-te O Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo E esta benção permaneça para sempre Amém Um abraço E até amanhã Se Deus quiser Palavra do dia Uma produção Rádio Desterro FM 106.5 Se inscreva no nosso canal do Youtube Desterro FM Tchau E aí E aí E aí E aí E aí